Zerlanilson 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 Zerlanilson, você mora em que bairro aí de Patos? Salgadinho Salgadinho, mas não é Salgadinho Hã? Não é o Salgadinho ali próximo a Assunção não, não? Não Que o prefeito é o Luciano Moraes, não é Salgadinho? Não É o Salgadinho de Patos É o prefeito de Nautos Vandereus Ah, é o prefeito de Patos Mas tá legal Vem cá, e você já brincou no bloco Baby Team? Não Mas já viu o bloco Baby Team passar? Já Já, é bonito o bloco? Sim Aí olha